Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutro e hoje estou com Battlefield, então eu vou com a arma M416, esta pistolinha aqui, e esse magic kit, esse negocinho para renascer os amigos, e vamos lá, vou contar porque estou trazendo, ai, matei já um de início aqui, então vou contar porque eu estou trazendo Battlefield, Battlefield ou Battlefield, não sei como se fala, É, porque meu irmão comprou esse jogo, né, e, ai, que morto, e não joga, ai praticamente eu peguei a conta para mim, a conta dele, e estou trazendo Battlefield ai para a galera, que pediu muito esse jogo, E é a conta praticamente minha agora, então vou trazer muito Battlefield ai para a galera, que pediu muito Então, e uns dois dias, ou um dia atrás, eu treinei um pouco, ai, e para não fazer muito feio, né, e que peço ajuda ai da galera, que tem Battlefield, que puder me dar umas dicas ai, do jogo, Que eu não sei muito, porque eu não sei muito sobre esse jogo, aqui, ok, um cara aqui, quem quiser me adicionar para jogar, e olha o cara velho, me deu uma facada e depois me matou, Então esse aqui é o meu primeiro gameplay de Battlefield Se a galera curtir e quiser mais, só pedir Mas eu sempre vou trazer mais gameplay de Battlefield Então vamos lá Tentar matar um pouquinho aqui Nossa Ai velho É muito diferente de Call of Duty E é foda É tipo um simulador Real né Que pra mim Pra se acostumar ainda A jogar é bem difícil Ai, ó, tem alguém me matando aqui Cadê? Ah velho Então eu to no Team Deathmatch Nesse mapa bem pequenininho A galera falou que é bom pra upar mesmo Copar as armas E Tocar uma granadinha aqui Ó Nossa, nem vi Eu só vi um laser ali e ataquei Ó E quem quiser Jogar comigo ai É só me adicionar na Steam Ou Ó o cara aqui Ó dois Nossa 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 Tinha quatro carinha ali Só me adicionar na Steam ou no Skype Que eu Que a gente conversa ai Eu passo meus dados da Origin Que eu não conheço muito Como adicionar na Origin Origin Não sei nem como se fala Que eu adiciono ai E jogo com a galera Vamo lá Vamo lá aqui Eu to no modo Team Deathmatch Caraca, muito difícil velho Ih, eu dei assistência Eu ganhei alguma coisa aqui Caraca velho Ai, matei um Mas morri depois Tentar ficar mais de camp Olha só velho Atira no cara ai e não morre não Palhaçada Ah, agora matei Então, sei muito pouco sobre esse jogo Quero a ajuda ai Da galera nos comentários Do que que eu to fazendo errado Uma dica ai Pra me ajudar Que vai Vai ajudar bastante mesmo Pra mim ser um pouco bom né Que nem No Falfdutch Pelo menos eu jogo um pouco Lá aqui Eu não to jogando nada Porque eu morro demais Ai, tem um cara aqui Nossa, e pulou e veio com a facada Depois vem o amigo dele por trás Pela frente O AD Por trás dele Me mata Nossa Quase dei double kill Double kill Vamo lá Vamo ter um cara aqui Opa Um amigo matou Ah Outro aqui Matei To quanto? To... 9 barra 7 To indo bem Primeira vez que eu joguei Eu nasci e morria Até porque é falta de costume Falta de turma Ai 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 Morri de novo Eu nem sei se essa arma aqui é a melhor pra iniciantes Quem puder me dar uma dica ai de arma De qual arma jogar Ó Ó Matei outro Eu não gostava deste jogo Quando eu joguei foi a primeira vez Só era fanboy de... De Call of Dutch Depois eu comecei a curtir mais Nossa Que guerra aqui O cara não parou de atirar ali A bomba Ai velho Por que eu parei de atirar? Que droga É Esse mapa aqui Parece um Nuketown né Comparando Quem conhece o Nuketown ai O mapa pequeno Só pra upar mesmo As armas Fazer challenge E etc Ah matei Matei e morri depois Eu to jogando com a M416 Como eu falei no inicio E... E... Eu nem sei colocar os acessórios na arma Não sei fazer nada Nossa velho Veio uma granada aqui Cabulosa Vai ficar uma granadinha ali Vai vai Mata Ta vindo nega aqui Ai ta vindo gente aqui Matei Nossa Tirei no amigo ali Oh Inimigo aqui Outro aqui Hummm Ei matou de AEK 971 Eu acho que pra upar a arma Tem que upar até aqui ó Esse aqui Esse azulzinho aqui Eu acho que é o quanto eu upei Vamo pra cá Vi gente ali Ó O inimigo aqui Matei um Ixi Me pegaram na faca Que viado Oxe Como eu fiz isso? Cai de paraquedas Que loucura Caraca Caraca Eu nunca fiz isso Caraca E eu nem sei como eu fiz isso Tô Tacar uma granada ali Ver se eu mato alguém aleatório Ai ai ai, a gente tá girando aqui Corre, corre, corre Aqui eu não sei se tem um respawn certo Ah, véi Que vacilo Eu não sei se tem um respawn certo Pra cada lado nasce um time Ou se nasce aleatório no mapa Matei A galera que curte Battlefield Battlefield, Battlefield, qualquer coisa Se eu tiver indo bem aí, comenta aí E se eu tiver ruim, comenta também Pra me dar umas dicas Do que que eu tô errando Do que que eu preciso fazer mais Se esse jogo é mais de camp Ou de rush, eu não sei Tá com a granada aleatória ali Só tenho uma Matei ninguém Que pena Vem, vem, vem Vem, vem Ninguém, ninguém Ai Esse aqui é o inimigo Aqui Oh, tira essa luz Opa Que lindo Ah, véi Porque eu tenho mania de carregar Toda hora Essa mania de carregar Faz Faz morrer Porque eu atiro um pouquinho E já carrego Ah, alguém caiu de paraquedas ali também Acho que tem como escolher Se você quer vir de paraquedas Ah, nem Às vezes você nem sabe De onde me tira Isso é ruim Quando você começa a jogar Você pensa que morre muito Porque Você morre tanto Morre, morre, morre Aí você perde a vontade de jogar Porque você morre demais Ai Oh, véi Agora Eu não carreguei Mas parei de mirar Eu quero ocupar essa arma Eu não sei se ocupar Ganhou alguma coisa boa Vamos lá Mais uma Opa Matei um Tinha dois neguinhos Aqui De boa Oh, oh, oh Ah, de camper Né, safado Eu tava jogando um modo Com quest Que eu olhei no firewall Me disseram que é o melhor modo Pra jogar Mas eu acho que não é não Esse aqui é o melhor pra Pra upar Tipo no que tal Caraca Matei dois Que lindo Os dois querendo subir Ali em cima Vou ficar de campo Aqui um pouco Tacar uma granadinha ali Vai, vai Apareceu alguém Opa, amigo Outro amigo Ah, tem como ver os amigos Entre as paredes Ó, os nick dele Não tinha percebido isso É, quem Curte Battlefield Me falo os modos Bom pra jogar Os modos Que vocês querem Que eu trago Pro Gameplay no canal Que eu trago aí E se quiser fazer Vídeo comigo É só Falar aí Que Eu adiciono E a gente E a gente Ver se a gente Faz vídeos Vamos ver O que eu tenho Mais Eu tenho Faca O melhor Pra ressuscitar Acho que Só Caraca Dei assistência Ah, eu tô Upando demais Nem sei Qual é o level Máximo De Battlefield Se Tem como Fazer Prestige Que nem Skull of Duts Caraca Que lindo Eu pensei que ia morrer Olha a minha Minha visão Embaçada Vixe Esse cara Tava de campo Ele me matou Será que eu consigo Upar Isso aqui Eu tô gravando Esse vídeo Aqui Com freps E Tá vindo Gente aqui Ah, é Amigo Matei outro Com freps O meu computador É 1.5 2.500 4 Gigas De Memória E uma Placa de vídeo Radeon HD 5850 E fica de boa Pra jogar Aqui Tá jogando Uma gada Não Só as vezes Uma fps Fica Fica 50 De fps Gravando Com freps Que é bem O freps Puxa Bastante Ó Deu umas travadas Enormes Agora Por isso que eu não Matei o carinho Deu uma assistência Aqui Vamo Lá Que Virar Mirando Assim Ó Se não Já era Ó Tá vindo Um carinho Aqui Ó Meu amigo Matou Tem gente Aqui Não sei Se é amigo Opa Matei É bom Pra quem Tá jogando Battlefield Ter um Bom Fone Um bom Fone Você escuta Quanto Estão Os inimigos E isso É muito Bom Quando o bicho Vem correndo Assim Você vê Tá correndo Vindo por trás Por trás Aí você já Vira mirando Isso é ótimo Ainda mais No Battlefield Que o som É bem Melhor É o mesmo De Call of Duty Você vê O som Muito Níxido O espaço De onde Tá vindo E tudo mais E é um bom Fone Ajuda Muito Quando eu não Tinha Fone Bom Ai Cadê O cara Tá De Snipe Com Certeza Vê se Que o teu Bicho Tá 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 Oxe Que que o cara Atirou aqui Em cima Ah Eu queria saber Subir ali Em cima Acho que tem Que vir De paraquedas Ó Tem um cara Ali em cima Me atirando Ó Matei Dei assist Ó O cara Meu amigo Matou E eu dei assistência Porque eu Atirei algumas vezes Nele Vou tentar Cair de paraquedas Ó Curte só Deixa eu ver Se eu sei Alguma coisa Disse aqui Esse aqui Eu acho Aí ó Paraquedas Agora eu vou Tentar Pular Cair ali em cima E não deu Como Como cair Tava muito longe Ó o cara aqui Então esse aqui Vai ser a última Partida Galera Queria Não Vai ser a última Agora Queria trazer Só o Mostrar Que eu tô Começando a jogar Battlefield Olha o de paraqued De novo Ai vai Não Não pode vir aqui Volta 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 Não Nem sei o que acontece Eu acho que eu morro Nossa Cai na água Então é isso galera Espero que tenham gostado Aí Tô começando a jogar Battlefield Espero as dicas Da galera Aí Nos comentários Ou então me envia Uma PM Aí E Vai ter mais vídeo Em breve De Battlefield Espero que tenha gostado Se gostou Dá um like Pra ajudar E um favorito Pra ajudar Na divulgação E se não é inscrito Se inscreve no meu canal Então valeu a todos E fui Tchau 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 Tchau